é bom como eu disse vídeo das quatro horas estamos aqui aí também mais um vídeo viu como assim a noite fera eu botei de manhã eu botei de tarde isso aqui velho que cura e eu fui roçadinha e alegria eu fui ousado eu fui de turismo r gente tem um detalhe esqueci de fazer também no outro vídeo mas tá bom tá bom dá pra fazer depois aqui um tinha um print de algum jogo de alguma parte né para tirar um print show e fazer não precisa fazer também não precisa eu acho que não precisa será que precisa precisa fazer também neide bonitinha sério sério e rapaz embora aqui né já estamos aqui quase em último acho que a galera não conseguiu entrar não acho que ficar todo mundo preso na nuvem da última coisa que eu acabei de gravar eu já fui eu já fui início e tá porra eu já fui iniciando o serviço de primeira assim que eu caí para o chão peguei em seu serviço é fora tio é fora tio aí tá porra não vai falar o turismo zerar não me abandone turismo me deixa na mão você é bom de corrida fera você é bom de corrida você não pode você tem que mostrar para esses fusão que usa t20 e usa acho que os íris né acho que o nome desse carro tão popular é os íris mostrar que você também é bom turismo seu animal seu ego a fi de ego fi de quem é cachorra pilotas piroca nada a ver nada a ver mas eita porra tá bom é essa ea outra coisa que eu fiz eu fiz uma live eu fiz na live aí a corrida de anteontem eu acho que saiu foi anteontem que saiu uma corrida que o l gabriel criou pra mim fazer não sei se foi pra mim fazer mas ele mandou pra mim ele criou mais uma corrida e mandou pra mim eu fiz é aí eu eita fusão eu já tinha feito na live a corrida e é porque eu tava sem coisa pra fazer aí agora eu tô regravando aqui não lembro se eu fiz na live acho que foi na live que eu fiz sim não sei se foi na live ou se foi na live de algum amigo não lembro ter feito esse live por agora com as corredas não mas beleza e gente eu e para quem não sabe eu apaguei eu apaguei peraí deixa eu me concentrar nessa bagaça pronto são duas voltas essa parada a gente faz aqui duas vezes eu apaguei mais de 15 vídeos que eu tinha da live que eu tinha feito a live de bastidores que eu fiz gravando quem não sabe eu apaguei tá 15 vídeos eu sou o bichão mesmo doido eu acabei não foi mais de 15 eu acho com 17 por aí nessa faixa tava tudo bom tava tudo ok os vídeos só que o que tá me incomodando era fez de campo que a a câmera do playstation ela ela me deixa muito branco e eu não queria deixar os vídeos porque ela fez ficando aquele jeito entendeu aí por isso que eu apaguei os vídeos eu apaguei mesmo na raça vai apagar apaguei deixei tudo dá pra me deixar os vídeos tudo assim mas queria uma parada mais bonitinha mas bem feita né mas um mais colorida eu né eu queria ficar mais colorido mas arco-íris nessa bagaça só que a porcaria do da câmera do police não me grava direitinho grava certinho não me deixa na cor certa e só grava de manhã é contava à noite essa luz essa luz que batendo na minha cara aqui ela me deixa muito branco para aquela naquela câmera na minha câmera eu fico muito normal aqui não vocês estão vendo essa corzinha linda eu sou lindo gostoso tô em oitava aqui atrás desse maluco que é o sete que já vamos pegar ele aqui de quatro aqui não precisa vai essa rampa só trouxa não precisa não precisa eu tô em sétimo agora o burrão fez a rampa mas com certeza que é porque vai me passar lá o trouxa fica para trás aí mano é para trás aí é otário caca ai meu deus do céu tá dando dor de barriga eu preciso comer não já como eu já almoço e adiantei eu preciso beber água eu tô morrendo de sede eu vou gravar aqui que eu quero fazer um tubo que você pegar nem não sei se vai pegar não não é que vale que vale que puta merda ah era para mim ter ficado velho que merda tem nona cai para nona você vê que por isso não adianta bater naquilo ali não cachorra não bate naquilo não cachorra não precisa bater gente é só entrar no bagulho cautela cai para nona você vê perder posições pra cacete mas aqui também é horrível de nossa velho que que aconteceu com você eu não sei eu não sei que aconteceu com você pelo amor de deus explica o que aconteceu cara porque tá tá foda em tá foda o bagulho tubo aí que eu tô caí para décimo mano olha que vergonha eu vou se pá vou tomar licença por uma explodir não cheguei explodir esse carrinho chato aqui mas é se pá eu tô fazendo nossa que vergonha velho eu não sei nem que posição que eu tinha terminado no último vídeo vídeo de hoje meio-dia eu não sei se que é de hoje meio-dia eu tô falando assim adiantado porque eu nem sei se vai sair o vídeo de não sei se vídeo aqui vai sair no dia certo que eu tô planejando que é o dia 23 22 23 e amanhã dia 23 eu vou tá adiantando vídeo para dia 24 que na quarta-feira né eu tô falando a mãe para mim que tá gente para vocês é hoje hoje eu tô adiantando os vídeos porque eu tenho que resolver coisas do meu trabalho no na quarta-feira amanhã né no caso e eu tenho que resolver suas coisas cai para ganhar posição todo mundo em nome e alguém caiu não caiu não porque eu tava ficar tudo na sala aí eu tenho que adiantar os vídeos porque eu tenho que resolver as coisas para quem não sabe né eu preciso da gente na minha vida aqui porque eu já já tô desempregado então preciso tá mano tem gente caindo porque a gente cair até os caras já tá assistindo a corrida né cara deve tá assistindo velho e eu acho que não interessa para vocês o que eu tô falando aqui mas eu falei beleza caindo aqui o leal gamer terminou em primeiro lugar meus parabéns você ganhou de mim cara você é o bichão mesmo doido você ganhou de mim tem gente me esperando lá mano peraí tem que fazer a tarde fazer a piruleta agora tem que fazer a peroleta a peroleta aqui ó é isso garoto esse negócio gigante aqui bom vou embora aqui agora e tá cruzão o bagulho que é quase que automática sem automática terminei terceiro alguém merguinho foi mó bom ontem o que que teve ontem mano mano que teve ontem eu não sei o ai meu deus que que esse cara tá falando pelo amor de deus que que você falou mano fala nos comentários se você vê o vídeo alguém merguinho eu sei que você que você me acompanha sou viado agora você comenta que o que que teve ontem pelo amor de deus eu não sei não lembro eu tenho amnésia cês não se esquece isso não pelo amor de deus o nc tá contando mas já tão perto da linha de chegada se esse cara não me atrapalhar e você vai fazer isso mesmo e você vai fazer eu tomar nc mesmo filho você vai quem você cara a moral vou acabar com a vida o otário não vou tomar nc não otário fica para trás aí mané fica para trás aí quase que eu tô no nc por causa desse babaca eu vou tomar nc ai que ptu que pariu não tô no nc caralha gabriel seu animal eu vou tomar nc aaaaaaaaaaa 104 ah